Eu te amo, eu te amo, eu te amo, te amo minha lindona Eu te amo, eu te amo, eu te amo, te amo minha lindona Eu te amo e não sei como dizer como é grande o meu amor por você Eu te amo e não sei como falar como é a aventura de poder te amar Resolvi então fazer esta canção e falar tudo que sinto do fundo do coração Eu quero ter você bem perto de mim pra juntinho vivermos nos amando até o fim Meu amor é tão grande que nem acredito, não consigo comparar, é enorme, é infinito Meu amor é tudo isso e muito mais além Eu amo você e não quero mais ninguém Eu só penso em você o tempo todo, noite e dia, quando estou com você Eu só tenho alegria, meu coração bate forte quando eu penso em você Alegria muito grande foi poder te conhecer Eu te amo tanto desde que eu te conheci Um sonho muito lindo com você eu vivi Fiquei maravilhado pela sua beleza Você me encantou com seu olhar bem precisa Eu te amo, eu te amo, eu te amo, te amo minha lindona Eu te amo, eu te amo, eu te amo, te amo minha lindona Eu te amo e não sei como dizer como é grande o meu amor por você Eu te amo e não sei como falar como é aventura de poder te amar Resolvi então fazer esta canção e falar tudo que sinto do fundo do coração Eu quero ter você bem perto de mim pra juntinho vivermos nos amando até o fim Meu amor é tão grande que nem acredito Não consigo comparar, é enorme, é infinito Meu amor é tudo isso e muito mais além Eu amo você e não quero mais ninguém Eu só penso em você o tempo todo, noite e dia, quando estou com você Eu só tenho alegria, meu coração bate forte quando eu penso em você Alegria muito grande foi poder te conhecer Eu te amo tanto desde que eu te conheci Um sonho muito lindo com você eu vivi Fiquei maravilhado pela sua beleza Você me encantou com seu olhar bem precisa Eu te amo e não sei como dizer como é grande o meu amor por você Eu te amo e não sei como falar como é aventura de poder te amar Te amar, resolvi então fazer esta canção E falar tudo que sinto do fundo do coração Eu quero ter você bem perto de mim Pra juntinho vivermos nos amando até o fim Meu amor é tão grande que nem acredito Não consigo comparar, é enorme, é infinito Meu amor é tudo isso e muito mais além Eu amo você e não quero mais ninguém Eu só penso em você o tempo todo, noite e dia Quando estou com você, eu só tenho alegria Meu coração bate forte quando eu penso em você A alegria muito grande foi poder te conhecer Eu te amo tanto desde que eu te conheci Um sonho muito lindo com você eu vivi Fiquei maravilhado pela sua beleza Você me encantou com seu olhar desprecisa Eu te amo, eu te amo Eu te amo, te amo minha lindona Eu te amo e não sei como dizer Como é grande o meu amor por você Eu te amo e não sei como falar Como é a aventura de poder te amar Resolvi então fazer esta canção E falar tudo que sinto do fundo do coração Eu quero ter você bem perto de mim Pra juntinho vivermos nos amando até o fim Meu amor é tão grande que nem acredito Não consigo comparar É enorme, é infinito Meu amor é tudo isso e muito mais além Eu amo você e não quero mais ninguém Eu só penso em você o tempo todo, noite e dia Quando estou com você, eu só tenho alegria Meu coração bate forte quando eu penso em você Alegria muito grande foi poder te conhecer Eu te amo tanto desde que eu te conheci Um sonho muito lindo com você eu vivi Fiquei maravilhado pela sua beleza Você me encantou com seu olhar de precisar Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah